Sonhar não custa nada E o meu sonho é tão real Mergulhei nesta magia Era tudo o que eu queria Para o meu carnaval Deixe a sua mente vagar Não custa nada sonhar Viajar nos braços do infinito Onde tudo é mais bonito Neste mundo de ilusão Transformar o sonho em realidade E sonhar com a mocidade É sonhar com os pés no chão Estrela de luz que me conduz Estrela que me faz sonhar Estrela de luz que me conduz Estrela que me faz sonhar Amor, sonhe com os anjos Não se paga pra sonhar Eu sou a noite mais bela Que encanta os teus sonhos Te alucina por te amar Vem nas estrelas do céu Vem na lua de mel Vem me querer Amor, eu vou te anoitecer Eu vou Delírio sensual Arco-íris de prazer Amor, eu vou te anoitecer Eu vejo a lua no céu E a mocidade a sorrir De verde e branco na sapuca Amor, sonhe com os anjos Não se paga pra sonhar Eu sou a noite mais bela Que encanta os teus sonhos Te alucina por te amar Vem nas estrelas do céu Vem na lua de mel Vem me querer Delírio sensual Arco-íris de prazer Amor, eu vou te anoitecer Delírio sensual Arco-íris de prazer Amor, eu vou te anoitecer Amor, eu vou te anoitecer Obrigada Amor, eu vou te anoitecer Amor, eu vou te anoitecer